Música Os cães também estão fazendo muito sucesso aqui na Expo Inter, principalmente com a criançada. Dá só uma olhadinha no que está acontecendo aqui atrás. Música Música Nós somos adultos escuros, estamos na Expo Inter aqui, compartilhando um pouquinho do saber do que fazer com o cão e de como a gente poder trabalhar melhor também a nossa pessoa e as outras pessoas ao nosso redor. E que isso vai alegrar bastante vocês, mas sobretudo o mais importante é aqueles conhecimentos que a gente pode compartilhar com vocês e vocês levarem para casa e poder também multiplicar. E fique à vontade para nos contratar também para adestramento de cães ou mesmo shows, palestras também. Música 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 Música